Como religiosa, a princesa Luisa de França assumiu o nome de Irmã Teresa de Santo Agostinho. Ela se tornou carmelita descalça no convento carmelita mais pobre de toda a França, mantendo desde sempre uma vida espiritual ativa e fervorosa. Cerca de 20 anos antes da Revolução Francesa, Luisa percebeu a ação desse espírito revolucionário ali, nos bastidores do poder. A princesa combatia essa revolução em curso através de uma vida de oração, penitência e catequese. Seu objetivo era trazer de volta para dentro do sagrado coração de Jesus todos os seus familiares e amigos que estavam se perdendo para as ideias iluministas e anticlericais, por exemplo. Quando ela completou 33 anos, ela percebeu que poderia fazer muito mais ao se tornar carmelita descalça. E de fato, essa atitude de desapego e amor a Deus surpreendeu e comoveu muita gente.